Do nada na cena chegamo e pum Tipo tatuagem nós já te marcou Cê só quer empresa e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte nós tem o continho É pequeno caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil igual soldadinho Fazer o que tu não faz não me torna vendido